Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Felicidade, esta é a música que nós trouxemos hoje para apresentar para vocês. Felicidade por quê? Felicidade porque é a nossa busca constante, é o que nós queremos para as nossas vidas. Não existe ninguém nessa vida que não queira ser feliz, que todos nós nascemos para sermos felizes, ou seja, ninguém veio aqui nessa vida para ser infeliz. Se existem pessoas infelizes, não é porque estava determinado que elas fossem, é porque é a escolha delas, muitas vezes, porque nós viemos aqui para sermos felizes, isso está gravado dentro de cada um de nós. Contudo, nós precisamos de muito aprendizado para descobrir o que realmente é essa tal felicidade, que todos querem encontrar, que todos querem viver. E por não sabermos direito o que é a felicidade, nós passamos a procurá-la em vários cantos, os lugares mais imagináveis, a gente quer procurar a felicidade. Ou melhor, a gente sempre fica colocando a felicidade longe da gente, pensando que a felicidade está lá. Então, uns acham que a felicidade só se encontra no céu, no paraíso, ou se você for para um lugar excepcional, quando você desencarnar. Outros acham que a felicidade está em toda a natureza, se você estiver envolto na natureza, que você vai ser feliz, se você estiver no mar, se você estiver na praia, se você estiver nas florestas, nas montanhas, aí que você vai ser feliz, que a felicidade está lá. Enquanto os outros pensam que a felicidade está no prazer do dia a dia. Ter prazer é que é ser feliz. Então, vários questionamentos pairam em nossas mentes. A felicidade estaria na simplicidade? Ou a felicidade estaria no poder? O certo é que a tal felicidade só pode ser encontrada quando nós conseguimos praticar a caridade e aprendermos, de fato, o que é o amor, o que é amar. E a doutrina espírita nos ensina que a lei de Deus está guardada dentro de cada um de nós. Ora, se a lei de Deus está guardada dentro de cada um de nós e se Deus é amor, o amor só pode estar dentro de nós também. Portanto, não nos restam dúvidas de que a felicidade é uma força guardada no nosso eu interior que foi nos dada como presente do Criador. Nós já nascemos com ela dentro de nós. Basta fazermos que ela desperte, fazermos com que ela desperte sempre nossas vidas em qualquer local, em qualquer local que nós estivermos. Então, meus irmãos, será que ainda temos dúvidas para saber como encontrar a felicidade? Porque a felicidade está dentro de você, está dentro de nós. Ela está presente em seu lar, está nos irmãos, está na natureza, está nas estrelas, está na luz do luar, está no trabalho, está na família, está na alegria de amar. Resumindo, meus amigos, a felicidade se encontra com você. Não importa onde você esteja, ela estará junto com você. Essa tal felicidade que a gente tanto busca. Não precisamos ir longe buscar, ela está dentro de nós. E é essa música que nós vamos cantar para vocês agora. Felicidade. Felicidade. Felicidade onde te encontrar Eu não me canso de te procurar Uns dizem que estás nos céus Outros no fundo do mar Outros no fundo do mar Outros citam o paraíso Mas onde é este lugar? Felicidade onde te encontrar Me diga, pois quero saber Se estás na natureza Ou se está no nosso prazer Uns te encontram na simplicidade Outros te encontram no poder A felicidade se encontra Na caridade e no amor Ela é uma força guardada No seu eu interior Dada a todos sem distinção Presente do Criador Ela está dentro de você Ela está presente em seu lar Está nos irmãos na natureza Nas estrelas e na luz do luar Ela está no trabalho e na família Ela está na alegria de amar A felicidade se encontra Com você em qualquer lugar A felicidade se encontra Na caridade e no amor Ela é uma força guardada Ela está no seu eu interior Ela está dentro de você Ela está dentro de você Ela está dentro de você Ela está presente em seu lar Está nos irmãos e mãos da natureza Nas estrelas e na luz do luar Ela está no trabalho e na família Ela está na alegria de amar A felicidade se encontra Com você em qualquer lugar A felicidade se encontra Com você em qualquer lugar E a mediunidade que nós nos valemos nessa música Primeiramente foi a psicografia Quando nós recebemos essa mensagem E depois a intuição A intuição mediúnica Para nós adaptarmos a mensagem A letra da música E também compor a música Receber a melodia Então são espíritos diferentes Que passaram isso para nós E essa música faz parte do CD Estrela Brilhante Do Grupo Musical Castelar Meus irmãos Felicidade a todos vocês Paz e alegria em todos os corações E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?